Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Olá, tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família? Eu sou Júlio Falcão e a partir de agora eu tenho a grata satisfação de trazer para a sua vida a Palavra do Eterno Deus. Hoje vamos juntos ao Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48, que diz assim Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Querido, Jesus amava falar em parábola, fazer comparações de situações para que houvesse de fato fácil entendimento de seu Evangelho. Ele não ficava preocupado em usar palavras teologicamente complicadas, pelo contrário, procurava explicar de forma mais simples possível seus ensinamentos E esta é uma das situações em que o mestre Nazareno fez uma comparação da pessoa que ouve a sua palavra e a coloca em prática com uma casa bem estruturada. Quando nos fundamentamos na Palavra de Deus e confiamos no que nela está escrito, nada poderá nos derrubar. O que Jesus está dizendo nesta passagem é exatamente isso. Quem ouve os seus ensinamentos e coloca em prática não cairá diante das tormentas deste mundo Note que Jesus fala em cavar bem fundo os alicerces até encontrar a rocha e sobre ela edificar os alicerces E quando ele diz achar a rocha está se referendo a si mesmo Jesus é a rocha que o apóstolo Paulo mencionou em 1 Coríntios 10, versículo 3 e 4 Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava E essa rocha era Cristo Querido, essa rocha que firma os nossos passos nos dias turbulentos E nos sustenta de pé diante das enchentes carregadas dos mais diversos problemas É Cristo e seu Evangelho E por causa deles, nós que cremos, enfrentamos lutas e dores E ainda permanecemos de pé e dando glórias a Deus O mais lindo nessa passagem de hoje, meu querido É que Jesus não fez nela a acepção de pessoas que podem firmar a sua casa sobre ele Note que ele inicia dizendo Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras Esta estrutura inabalável está disponível para todos Basta ouvir a sua palavra, ou seja, o Evangelho de Cristo e crer nele Precisamos cavar com mais profundidade no Evangelho de Jesus Até sentirmos que a nossa casa esteja fundamentada na rocha viva chamada Cristo Jesus Isso precisa ser constantemente com a sua palavra e na oração Lembre-se, meu querido Quando estamos na rocha, nada pode nos abalar e muito menos nos derrubar Oremos juntos Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso Tu és a rocha inabalável A pedra viva, angular que os construtores rejeitaram, Senhor A Ti nós oramos e recorremos Para que o Senhor venha afirmar as nossas estruturas emocionais, físicas e, sobretudo, espirituais Derramando sobre cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai O Teu amor, o Teu Evangelho Trazendo a cada mente o entendimento da Tua palavra Assim nós oramos, Pai, para que haja perdão e salvação da alma Oramos em um nome poderoso de Cristo Jesus Amém Querido, eu vou encerrando por aqui O Todo-Poderoso Deus permitindo Eu estarei de volta com você numa próxima ocasião Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus Estejam com você e também com todos de sua família Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão E aí E aí A CIDADE NO BRASIL